Quando ela faz a posição, ela deixa uma louca muito estigada Fica de quadro, fica de quadro Esse é seu momento mulher Vai, 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 vai Ó, treme esse rabo, esse rabo, esse rabo, esse rabo, esse rabo DR gosta Treme esse rabo, esse rabo, esse rabo, esse rabo Salve MK, esse rabo, esse rabo, esse rabo LV gosta Teme esse rabo, esse rabo, esse rabo O Foveiro Teme esse rabo, esse rabo, esse rabo, esse rabo, esse rabo, esse rabo Teme esse rabo, tema esse rabo É